E galera, beleza? Eu sou o Xelta, recebendo mais um vídeo pro canal, vocês viram no título e na thumb, mano, o link, o cara mais rico do Roblox, teve sua conta banida, deletada do Roblox, mas eu sei, mano, ele já foi desbanido, que se você vir aqui no Roblox, aí vocês falam, ah, Xelta tá postando clickbait, não, mano, ele já foi desbanido, mas mesmo assim, eu quero falar uma coisa, mano, tipo, quando minha conta do Roblox, eita, foi deletada de novo, foi, acho que eu pesquisei, Aqui, ó, perfil dele aqui, linkmon99, linkmon99, o que eu quis falar, mano, que tipo, quando a conta de um cara que é reconhecido foi deletada, mano, a conta do cara foi deletada em menos de uma hora, tipo, a conta do cara voltou, voltou até que a IMPAC, eu voltei, eu sou, sei lá, alguma coisa, mano, aí tipo, quando minha conta foi deletada, mano, todo mundo sabe que eu tinha uma conta, acho que todo mundo sabe, eu tinha uma conta chamada, Xelta tá na Xelta, tipo, ela foi deletada no Roblox, até hoje, mano, até hoje, não voltou, já mandei vários e-mails para o Roblox, e nada, já quando o cara, acho que tomei Roblox, ok, ó, esse aqui é meu, ok, essa aqui é minha outra conta, Xelta tá na Xelta, A gente tá na Xelta tá na Xelta, ok, ó, carregou aqui, mano, vocês podem ver que a página não foi encontrada ou não existe mais, assim, minha conta Xelta foi deletada, já quando o cara, mano, o cara, tipo, eu não sei o que ele fez, não sei o que ele falou também, o que ele deu pro Roblox, Mas o Roblox, apenas em instantes desbaniou a conta dele, que, ó, ele postou aqui, ó, hoje, mano, hoje, às 13h, lá, mano, falando que a conta dele foi deletada, aí, mano, que mostra as coisas aqui, mostra os motivos, o dia, a hora, foi 11h, aí, umas 9h, ele foi ver, aí, assim, ele foi postando coisas, falando coisas, que botou lá, e tal, e tal, e tal, Me segue no Twitter, aí, mano, o Roblox, ele é muito injusto, com essa parte, dessas coisas, de banir contas, esses moderadores dele, mano, que eu tava até vendo alguns comentários lá, mano, lá no Twitter, lá, o traduzir pro português, Todos eles estavam chamando os administradores, administradores não, os moderadores de paiaço, mano, falando que os administradores deles é paiaço, que eles não sabem moderar, mas, foi isso, foi uma faia dele, mano, minha conta, do Rist, dia do Repoio, do Mortal, nossas contas foram banidas por coisas, sei lá, mano, tipo, o cara fez o trade com nós, quando o item tava na nossa conta, E os itens que ele pediu, que ele comprou, ele fez trade com nós, e pediu reembolso, aí, como que os itens estavam com nós, aí, todo mundo sabe, se pedir reembolso no Roblox, sua conta é deletada, Tipo, o Roblox não quer devolver, tipo, eles devolvem, mas sua conta já era, e é isso, porque eu não sei se isso aconteceu com o Link, ou se ele pediu, como eu já até esqueci aqui, velho, Reembolso, não sei se ele pediu o reembolso, mas, tipo, nós não pediu o reembolso, nós só tava com os Limited na conta, até o Rist, sabe, mano, Rist de que até deu os Limited pra nós, lá, mano, Roblox tá aí, mano, o cara, não, não tô falando que tá de, não tá muito ruim, mas, Roblox, mano, tá cada vez desanimando mais, os games, mano, Mano, antigamente o Roblox, quando eu comecei a jogar Roblox, que era a época do Number Tycho, mano, era muito massa, quando o Joe Brick era naquele comecinho lá, mano, Olha, os jogos, mano, tá tudo bugado, tudo bugado, o jogo com 22 mil, onde tá aí primeiro, não tá, mas, mano, eu não quero falar mais nada, não, Mas é o Link, o cara mais rico do Roblox, hein, teve a conta deletada do Roblox, a notícia saiu aí, quando eu tava de tarde, eu não postei antes que eu tinha que fazer algumas coisas lá da escola, Então, me desculpe se eu tô postando atrasado, mano, eu espero que vocês tenham gostado disso, se gostou, por favor, deixa o like, se inscreve, se não for inscrito, E ativa as notificações, entrando no campo do Discord do Roblox, seguindo tu, e daí, caraca, mano, Se fosse eu, minha outra conta deletada, mano, acho que, acho que era melhor até eu criar outra conta, se eu continuar jogando no Roblox, Porque minha conta já foi banida, por mim, justamente, agora, se essa for banida de novo, eu não sei se eu continuo no Roblox, não é não, Se eu continuar é porque, é, mano, mas eu não sei o que eu faço mais, então, isso aí, espero que vocês tenham gostado, valeu, fala nóis, tamo junto, tchau.